Uma indústria planeja produzir caixas d'água em formato cilíndrico. Então já vamos desenhar um cilindrinho aqui assim, com a parte invisível lá atrás, que a gente não está vendo porque não tem visão de raio-x. Aqui está o meu cilindro, deixa eu arrumar aqui. Esse é o meu cilindro. Ele tem um metro de altura, então já vou botar aqui do lado um metro, representando a altura desse cara, capaz de armazenar 0,4 metros cúbicos de água. Então o volume desse cilindro é 0,4 metros cúbicos. E esse cilindro tem, a base dele é um círculo que tem um raio R. E é isso que ele quer. A medida do raio da base dessa caixa d'água em metro é quanto? Vamos lá, então. A gente sabe que o volume de qualquer cilindro é calculado por área da base vezes altura. Então vamos lá. O volume do cilindro é 0,4. Então bota aqui. A área da base, como é um círculo, é πr², que é o que eu quero descobrir. O R aqui é o que eu quero descobrir, vezes altura. A altura é 1. Então vezes 1 aqui. Então esse 1 não serve para nada. Posso apagar esse 1 aqui porque vezes 1 não muda nada. O objetivo é isolar o raio, galera. O objetivo é isolar o raio. Então eu tenho que retirar todo mundo que está enchendo o saco do raio aqui desse lado. Tenho que jogar ele para o outro lado. Quem é que está enchendo o saco do raio? É o π e o quadrado. Qual que eu jogo primeiro para o outro lado? Vamos pensar aqui. Às vezes tem gente que quer jogar o quadrado primeiro. Por que a gente não pode jogar o quadrado? Galera, porque olha só. Esse quadrado é de quem? Ele é só do raio. Esse quadrado não é dos dois termos. Se fosse assim, se fosse πr com parentão quadrado, daí o quadrado seria de todo mundo, daí ele seria o primeiro a ser jogado para o outro lado. Mas como ele não é de todo mundo aqui, eu não posso jogá-lo para o outro lado. Beleza? Então, antes de eu jogar o quadrado para o outro lado, eu jogo π. O π que está multiplicando, eu jogo para o outro lado dividindo. 0,4 dividido por π. Está multiplicando para ser dividido. Isso é igual a raio ao quadrado. Agora, o objetivo é pegar o quadrado e jogar para o outro lado. Agora vem aquela pegadinha que eu sempre faço nas minhas lives e eu quero que vocês respondam aí para mim no chat, galera. O quadrado, quando joga para o outro lado, sempre vira o quê? Galera, o quadrado, quando joga para o outro lado, sempre vira o quê? Alguém aí me responde no chat, galera? Vamos lá, ó. Vou dar aí dez segundinhos. Ó, Levi falou. Raiz. João falou. Pablo falou. Raiz quadrada. O João Gabriel deu a resposta correta. Olha aqui, ó. E o Alain também deu ali a resposta completa. Pessoal, cravem isso na cabeça de vocês. O quadrado, quando passa para o outro lado, sempre, sempre vira mais ou menos. Não existe exceção. Já vou falar sobre isso, ó. Eu joguei o quadrado para o outro lado, virou mais ou menos a raiz quadrada. Esse cara. Ah, professor, mas o raio é positivo. Sim. Mas tu pensa isso depois. Pensa nisso depois. Primeiro tu joga para o outro lado com o sinal de mais ou menos. De repente, tu até nem escreve o mais ou menos no papel, mas tu sabe que ele está ali, daí tu vai pensar nele. Agora a gente vai pensar. Hum, o raio pode ser um valor negativo? Não, o raio é um comprimento. Ele não pode ser negativo. Ah, tá. Ah, então agora eu vou lá e ignoro o menos, fico só com o mais, que é a mesma coisa que eu não tivesse. Ah, tá. É, agora eu cheguei no resultado. Gabarito letra delta. Ah, tá. Vamos lá.